A Dona Rosa foi direto para o sofá depois de ir ao mercado da esquina. Passou muito mal com o calor. Faltei de ar, parece que meu fogo estava acabando e tonta, a cabeça dói logo, né? A Michele corta um dobrado com esse calor para evitar que a Dona Rosa e o filho Daniel fiquem indispostos. Vou sempre fazendo suco, para minha mãe eu faço sem açúcar, para o meu filho já faço normal, mas é suco quase todos os dias, tem frutas congeladas para estar fazendo com constância, para não estar tomando coisas artificiais. Para evitar o mal estar que o calor traz, é preciso manter o corpo hidratado. Uma pessoa saudável tem que tomar de 25 a 30 ml de água por cada quilo do corpo. No caso do Daniel, ele pesa 23 quilos. Se a gente multiplicar esse peso por 30 ml, vai dar aí cerca de 690, o que equivale a pouco mais de dois copos deste tamanho aqui. Mas ele só lembra de outras coisas. Eu gosto de tomar suco, comer açaí, sorvete. E tem que ter atenção redobrada mesmo com crianças, obesos e idosos. Crianças e idosos estão nos extremos da idade. O idoso não tem um centro regulador da sede tão calibrado assim. Então, muito idoso não sente sede ou sente muito pouco, né? E acaba não atingindo o nível de água recomendado no dia. E a criança também não tem um centro regulador da sede tão bem calibrado. E por isso, ela não sabe pedir água. A gente tem que ensiná-los a fazer isso, né? O obeso também. O obeso, ele tende a transpirar mais, a perder mais água, a perder mais sal, a perder mais líquido para o meio ambiente. E sabe aquela história de estar com calor e beber um refrigerante para matar a sede? Doce ilusão. É porque o refrigerante é muito rico em sódio, em sal, em açúcar e corante, acidulante, conservante de uma forma geral, que deixa o nosso corpo ainda mais desidratado. Para evitar essa moleza, digamos aquela leseira que o tempo quente traz, invista em água, claro, água de coco, sucos naturais, use a regra de comer alimentos que se possa descascar e não desembalar. Ou seja, frutas, verduras, carnes magras, produtos integrais. E fique longe de comidas pesadas ou gordurosas, como feijoada, doces e frituras.